Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui na eleição para presidente, governador e senado aqui no estado do Ceará. Eu conversei com algumas pessoas de ontem para hoje e a maioria delas apavoradas, dizendo assim, foi um verdadeiro massacre do PT. Se nós levarmos em consideração ou compararmos com a eleição anterior, você vai ver que houve aí uma perda considerável na eleição majoritária para os partidos da base, da base aqui no estado do Ceará. Na última eleição para governador, Camilo Santana teve mais de 70% dos votos, mais de 70% dos votos. Esse ano, é humano, embora tenha vencido a eleição para o governo do estado no primeiro turno, ficou com 53% dos votos. Então, se nós formos analisar friamente os números, houve realmente uma queda aí. Para presidente da república já era esperado, até porque existe no imaginário do povo nordestino, do povo cearense em especial, ainda aquele primeiro governo Lula, onde a economia foi muito bem, houve uma facilidade muito grande para que se contraísse crédito. E o próprio momento que o país atravessa, que é decorrente de uma pandemia que nós tivemos aí, que durou dois anos, com fechamento de estabelecimento, com diminuição do crédito, que resultou em aumento de inflação, enfim, com uma dificuldade para que as pessoas pudessem tomar crédito. E aquela sensação de que as coisas realmente ficaram mais caras e que a vida ficou mais difícil. Esse também é um dos aspectos que explicam essa votação do candidato a presidente do PT aqui no Nordeste e no Ceará. O outro aspecto que eu considero que é o mais importante é a questão intelectual, cultural, é o nível de consciência e informação que as pessoas têm, o seu próprio poder aquisitivo mesmo. Porque é uma grande mentira você dizer que o PT diminuiu a pobreza aqui no Brasil, em especial no Nordeste. Isso não é verdade. Porque se fosse, nós não víamos aí, apenas cinco anos depois que o PT deixou a presidência da República, a pobreza nos índices em que eles estão. Então, um povo assim, que depende de ajuda financeira para sobreviver, que precisa de bolsa, que geralmente tem emprego em prefeitura, que vive, de certa forma, de um favor aqui e outro ali, desses políticos que predominam aqui no interior do Nordeste, cuja política ainda é alicerçada no clientelismo e no patrimonialismo, é demais exigir que essa população saiba livremente escolher o seu candidato, principalmente a presidente da República ou ao governo do Estado. Além do mais, eu discordo também de muito do que eu ouvi de ontem para hoje, em relação ao Nordeste ser o responsável pela performance do Lula nesse primeiro turno. De certa forma, sim. Mas, na verdade, o que complicou a eleição para presidente, ou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, além de todos esses fatores e a sensação de que as pessoas têm, de que a vida ficou um pouco mais difícil, foi uma queda na votação do presidente da República, se comparado com a eleição de 2018, e 2018 nos maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, Rio de Janeiro e, especialmente, Minas Gerais. Então, creio que por aí passa realmente o resultado desse primeiro turno da eleição presidencial. Aqui no Estado, nós temos outros aspectos também que foram um fator complicador, por exemplo, para a candidatura do Capitão Wagner. A sua neutralidade em relação ao candidato a presidente da República. Ele nunca assumiu que votava no presidente Jair Bolsonaro, sempre se esquivou. E se há algo que o eleitou, independentemente da sua classe social, não perdoa, é neutralidade. Um político, aquele que se propõe a governar, a assumir um cargo público, a trabalhar pelo povo, tem que se definir. Ele tem que marcar posição. Ele tem que deixar claro aquilo que ele defende, o que ele quer. Então, o Capitão Wagner, para mim, pecou e pecou demais em relação à sua indefinição de assumir ou não o voto em presidente da República, no caso, em Jair Messias Bolsonaro. Mas eu não o culpo por isso. Nós temos aí os marqueteiros que trabalham através de pesquisas que certamente encheram a sua cabeça para adotar essa posição neutra, tendo em vista a força do Lula aqui no estado do Ceará. O que não colaborou em nada, tampouco impediu a sua derrota para o candidato do PT ainda no primeiro turno. E por último, meu caro, meu caro Flávio Moisés, Inácio João Lucas e ouvinte, telespectador, nesse momento nós temos mais de 300 pessoas acompanhando na live do Facebook. A propaganda enganosa. O Ceará três vezes mais forte. Com Lula, Camilo e Almano. Como se isso fosse possível. Não é verdade. Mas o povo não compreende isso. É uma jogada de marketing que deu certo. E o povo, pelo que a gente pôde ver nas urnas, pelo resultado da eleição aqui no estado do Ceará, demonstra e está satisfeito com as facções, tomando de conta da periferia da capital e do interior do estado, com a violência e essa insegurança da qual o Ceará é participante já há mais de uma década em pagar uma das mais altas cargas tributárias do país. Todo mundo sabe que nós tivemos até bem pouco tempo aqui nos combustíveis, um dos ICMS mais caros do Brasil, na casa dos 29, 30%. O Cearense está satisfeito com essa saúde que a gente tem aí, com as estradas esburacadas. Então, é o resultado das urnas que a gente precisa tentar entender e, sobretudo, aceitar. Nós esperamos que a escolha do Cearense ou do Cearense seja certa e que essas pessoas que foram eleitas, especialmente o governador, realmente trabalhe por todos e façam um bom governo. Eu tenho cá minhas dúvidas de que isso realmente vai acontecer. Só, Luiz, só para complementar, falando ainda em relação ao presidente, o estado de presidente no estado do Ceará, destacar a performance do Ciro Gomes, pois em 2018, Ciro Gomes venceu aqui no estado, ele tirou 1.998.597 votos em 2018. Já neste ano, Ciro Gomes tirou apenas 369.222 votos. Então, uma queda realmente muito grande do Ciro Gomes aqui no estado do Ceará. do Ciro Gomes